Enigma do Oriente Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, bom dia, tudo bem? Boa tarde ou boa noite? E o nosso tema de hoje é Mentalize alguém e descubra tudo o que ele esconde de você, ele ou ela, tá pessoal? Você vai mentalizar uma pessoa e vamos descobrir o que essa pessoa esconde de você Simples assim Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar um horário, tá? Somos do canal Enigma do Oriente Obrigado pelos comentários, obrigado por participarem do canal Lembrando que hoje sai a última palavra surpresa da semana, tá pessoal? Hoje tem mais uma palavrinha Tudo bem com vocês? Prazer estar com vocês aqui, tá bom? Vamos lá Opção 1, São Pedro Opção 2, São Lázaro Opção 3, Santo Antônio Opção 4, Santo Expedito Mentalize alguém e receba uma resposta Vamos descobrir tudo o que ele ou ela esconde de você Basta você mentalizar alguém, tá bom? Lembrando que as opções 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Opção 3 e 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? Bom pessoal, vamos com a opção número 1 de Paixão Bom pessoal, vamos com a opção número 1 de Paixão Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor E vamos desvendar, vamos descobrir Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem participado do canal Direta ou indiretamente, tá? Muita gente nova no canal, muita gente compartilhando E eu só tenho que agradecer vocês Pessoal, não esqueçam da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá? Fácil assim, pessoal Quero mandar aula pro pessoal Campinas Grandes Pessoal de Itaipuaçu Fernando de Noronha Laura de Freitas, acho que é isso Salvador, Bahia Espírito Santo, Vila Velha Gratidão a todo mundo que tá vendo os vídeos, tá bom? Vamos aqui pra opção de número 1 de São Pedro Você vai mentalizar a pessoa A pessoa que já passou na sua vida Na verdade aqui é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa E vamos descobrir tudo o que ele ou ela te esconde Pra você que escolheu o número 1, São Pedro Mentaliza a pessoa, por favor, aí Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Então, pessoal, o pessoal que escolheu o número 1 aqui É a opção de São Pedro O que essa pessoa que você pensou Ela esconde de você? Bom, é uma pessoa que esconde de você Que ela quer viver a vida De momento a momento Ela não quer ficar fazendo planos Tá? É uma pessoa que está muito clara Muito certa do que ela quer É uma pessoa que tem buscado muito A ajuda do espiritual Ela é uma pessoa que tem muito Ela tem entrada em reflexão Entendeu? E o que ela esconde de você É a vontade de viver o hoje Tá? É a vontade de deixar A vida levar ela da melhor forma possível Sem criar muito explicativa Por quê? Se a pessoa parece que ela já criou Muita expectativa E nada deu certo Tá? Tem até pessoas aqui Que estão afastadas, né? E por isso Essa pessoa decidiu Viver o momento a momento Pra você que não está afastado Dessa pessoa Do número 1 Essa pessoa quer levar a vida De momento a momento Ela quer ir da forma Que achar mais certo Sem criar expectativa É uma pessoa Que ela entende Que é necessário Você É Ter uma visão mais clara da vida Para que as coisas Possam dar certo Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela está muito apegada Ao espiritual Então Ela tem feito os pedidos Ela tem feito Rezas Orações Qualquer coisa ligada ao espiritismo Por que que eu falo isso? Essa pessoa é uma pessoa Que tem muita saudade de você Ela pensa demais em você Ela deseja Ter um recomeço com você Pra quem está separado Realmente ela quer um recomeço Eu vejo ela renovando As energias dela Tá? Ela entendendo por que Ela Por que a existência dela Nesse mundo Ela veio nesse mundo Pra ser feliz E o que ela esconde de você É que ela tem sentimentos por você Tem amor por você Mesmo sem demonstrar muito Ela tem muito sentimento por você E aqui de novo Fala que ela está entrando Numa alta reflexão Tá? Por isso que essa pessoa Se encontra um pouco parada Pra algumas pessoas aí Houve afastamento sim Vocês estão separados Pra quem não ouve afastamento Essa pessoa está diferente Está mais fria Mas é porque ela está dando Tempo pra ela Pra ela refletir Na vida Saber o porquê Que ela está nesse mundo Por que que ela veio Que ela não veio só pra estar Ela veio pra amar Ser feliz Ela veio com propósito Não só ela Cada pessoa tem um propósito Nesse mundo, né? Mas eu vejo aqui Que essa pessoa Vai se transformar De uma maneira Aonde nada mais Vai atrapalhar Vocês dois Eu vejo essa pessoa aqui Escondendo de você Que ela tem muitos sentimentos Ela não faz mais planos Em relação a você A pessoa quer viver o agora, tá? Por isso que pra muitos aqui Vai haver uma reconciliação E não é ilusão Que você está sentindo Por essa pessoa E nem O que essa pessoa Sente por você Muitas pessoas Que escolheram esse montinho aqui Tenham a certeza Que essa pessoa Ainda vai voltar pra sua vida E não é ilusão Da sua parte Acreditar nisso Por quê? Porque essa pessoa te ama A ficha dela caiu Ela sabe que errou Em determinadas coisas, tá? E com isso Vai ser uma pessoa Que depois dessa Depois desse tempo Que ela está dando Pra ela mesma Ela vai sim Fazer a coisa certa, tá? Porque aqui existe Sentimento por você É uma pessoa Que se estressava à toa É uma pessoa Que estava sempre De mal com a vida Tinha que ser tudo Do jeito dela Mas o legal É que ela vai trazer Uma transformação Nessa relação aí Aonde ela vai ficar Mais Mais consciente Do que ela quer Do que ela deseja Né, gente? Então aqui Essa pessoa esconde Que tem sentimentos Por você Esconde Que sente saudade Esconde de você Que ela lembra Dos momentos Que vocês tiveram Seja ele qual for Uma pessoa Que está muito Apegada a você A palavra certa é essa Bom Recado do universo Para você escolher O montinho De São Pedro Mentaliza a pessoa Bom O recado do universo Curando os problemas O que eu falei Para você Essa pessoa Ela está curando Os problemas Ela está Buscando uma 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 Ela está fazendo Uma reflexão Para que ela possa Ter benefício O que eu falo Aqui para você Sua vida amorosa Vai se beneficiar Quando você perdoa Essa pessoa aqui Ela está entrando Em alta análise Para ela poder ser Um ser humano Diferente Fica otimista Sobre a sua vida amorosa Pensamentos positivos Titarão romance Até você Eu falo para você O recado é para você Sua vida amorosa Vai ser melhor Para você À medida que você Aprender a perdoar Tá Aqui está falando Para você Fica otimista Que a sua vida amorosa Se você tiver Pensamentos positivos Ela vai fluir Mantenha a mente aberta Sua alma gêmea Pode ser diferente Do que você imagina Ou seja Pessoal Eu vou resumir Para vocês aqui O universo Fala para ti Que se você Quer essa pessoa Você tem que Encorar o seu coração Esquecer o passado Esquecer os atritos E ser uma pessoa Positiva Esse é o grande Problema da maioria Das pessoas Ser positiva A maioria das pessoas São negativas Entendeu gente Por isso que a gente Tem que ativar O nosso positivo Para que possamos Trazer as coisas Benéficas Para o nosso caminho Inclusive amor Prosperidade Saúde Quando você É muito negativo Realmente você Fecha os seus caminhos Mas opção número 1 O que essa pessoa Esconde de você Que ela ama você E você está fazendo Falta na vida dela Tá Então pessoal Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho E especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta Vem a gravação De áudio Pelo WhatsApp Tá bom Jogo Bozos Tarô É também Baralho Cigano Tá bom E quero agradecer A todos vocês Que tem deixado Like Tem gravado Tem deixado Os comentários Vocês são demais Pessoal Vocês são demais Mesmo Gratidão Adoro ler Os comentários E só vou fazer live Quando tiver 50 coraçãozinhos No comentário Eu vou fazer live Pessoal Bom Vamos para a opção 2 A opção de São Lázaro Pessoal Você vai mentalizar alguém E vamos saber O que essa pessoa Te esconde Lembrando que a opção 2 É para quem já teve Relacionamento com essa pessoa Também Mentaliza a pessoa Por favor Somos do canal Enigma do Oriente Mentaliza a pessoa Traz energia Dessa pessoa Para cá Por favor Traz energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Estão gostando Do canal O que você acha? Sabe o que eu descobri Pessoal Descobri O que eu descobri Logo logo Vai ter live Eu vou atender O pedido de vocês Tá bom? Estou preparando As coisas aí Para a gente começar Com as lives Vamos ver aqui O pessoal De São Lázaro O que essa pessoa Esconde de você Mentaliza a pessoa Por favor Traz energia Dessa pessoa Para cá Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Quem daqui Já foi lá no Instagram Já está seguindo o canal Enigma do Oriente Lá no Instagram Se você está Dá um alô Dá um E O que essa pessoa Do Maltinho 12 O Maltinho de São Lázaro Esconde de você Pessoal Esse é o momento De descobrir Traz energia Dessa pessoa Para cá Lembrando Opção 2 É para quem Já teve Alguma coisa Com esse ser humano Bom Para você Escolher a opção 2 A opção De São Lázaro O que essa pessoa Esconde de você Gente Essa pessoa Esconde Que se afastou De você Sentindo amor Ela virou as costas Sentindo amor Por você Ainda E ela esconde Que ela tem O desejo De renovar As coisas Entre você Tá E deixar o passado Para trás Essa pessoa Que esconde Que é uma estabilidade Esconde Que está Infeliz Nojo de você E Ela planeja Essa pessoa Já tem Já está Planejando Em vir Na sua direção Por quê Porque a pessoa Tem sentimentos Por você Ela Está Equilibrando As coisas Para poder Chegar Até você Por quê Ela deseja Ter uma conversa Franca Com você Onde vocês Possam sim Colocar Tudo Na mesa Vocês vão Conversar Para tentar Tirar Esse Afastamento Pelo menos A desejo Dela Por quê Ela esconde De você Que está Sofrendo Está triste Que está Sentindo sozinha Ou sozinho Sem você E esconde Que esse afastamento Não está Fazendo bem Nem para ela Nem para você Esconde Que te ama Muito Tá gente A pessoa Tem muito amor E com isso Com esse afastamento Você fez essa pessoa Realmente pensar Demais em você Ela está pensando Em você Está pensando Na vida dela Agora O mais legal Vou até falar Uma coisa Bônus aqui Para a opção 2 Aqui Quem está Separado Vocês vão ficar Junto Vai ter uma reviravolta Aí Isso aí Eu tenho certeza E vejo Essa pessoa Muito no racional Descobrindo De verdade Qual é o desejo Dela O que ela quer Descobrindo O seu valor Tá gente E eu falo Para vocês aqui O melhor Da vida De vocês dois Ele está por vir Ainda Aqui Você querendo Ou não Tenho certeza Que vai haver Uma reconciliação Por quê Relacionamento De vocês Tem ligações De vidas passadas Gente Não tem como Simplesmente Falar que acabou Acabou Assim não Aqui Querendo ou não Vocês vão Ter oportunidade De reviver Uma nova história Vai ter um renascimento Aqui Claro Que eu estou fazendo A leitura das cartas Quem decide A sua vida É você Tá bom E Aqui eu posso Afirmar para você Eu vejo para vocês Aí A oportunidade De conversar Frente a frente Para poder juntos Vocês decidirem O que é melhor A ser feito Na relação De vocês Tá bom Aqui Tem muita objetividade Essa pessoa Está mal Está escondendo De você Que está louco Para ir na sua direção Ou louca Para ir na sua direção Tá Eu vejo essa pessoa É uma pessoa Muito apaixonada Por você E tem uma atração Muito forte aqui E eu vejo essa pessoa Aqui querendo Conquistar você novamente Tá É uma pessoa Que ela não vai aceitar Esse término Ela pode continuar Se fazendo de durão Ou durona Por mais alguns dias Mas isso aqui Não vai prevalecer Porque Essa pessoa Está sem estabilidade Nenhuma Longe de você Ou seja Você realmente Tem uma importância Muito grande Na vida dessa pessoa Aqui Tá pessoal Para a maioria Das energias É essa É isso Que essa pessoa Te esconde Vamos no recado Do universo Aqui Para a opção Número 2 Vamos ver Qual é o recado Do universo Para essa situação Somos do canal Enigma do Oriente Bom pessoal Olha só O universo Te aconselha Da seguinte maneira Conhecendo-se À medida que você Revela Quem você é Automaticamente A outra pessoa Vai gostar Mais ainda De você Não fosse uma situação Que você não é Não tem que ser Uma pessoa Que você não é Seja você mesmo Para você conquistar Ainda mais Essa pessoa Aqui pede Para você Levar Para recapturar O romance Desse seu espírito Jove e brincalhão O que que fala aqui Fala de leveza Fala de verdade Entendeu Se você tiver a oportunidade De conversar Com essa pessoa Não minta nada Não tenta ficar por cima Não fique por baixo Só fale a verdade Você vai encantar Ainda mais Essa pessoa Por que Essa pessoa Vai vir Conversar com você E vai te falar A verdade Da vida dela E quando a gente Começa alguma coisa Com verdade Tende a dar certo E aqui o universo Fala para você Se seus sentimentos São reais Vale a pena explorar Quer dizer Você também gosta Dessa pessoa Compreendeu Lembrando Que isso aqui É uma leitura Para muitas energias Se não combinar Com a sua Faça uma consulta Particular Tem umas pessoas Que são temosas Que botam no comentário Mas semana passada Tu falou uma coisa Agora está falando outra Presta atenção No que eu estou falando Se não combinou Com você É porque não é Para você Satiragem Simplesmente isso Ou deixa de ser miserável Paga uma consulta Para de reclamar da vida Pelo amor de Deus Gente Como tem gente Que reclama da vida Além de você Estar fazendo aqui Uma caridade Tem gente Que ainda vem reclamar Não combinou Com você Junta dinheiro Faz uma consulta Faz alguma coisa E outra coisa Para de perguntar Sempre a mesma coisa Quanto menos Você vibrar Aquela energia Para a mesma situação Com certeza Tu vai ter uma resposta Diferente Com isso Você deixa o universo Trabalhar a seu favor Mas tem gente Que entra nos vídeos E pergunta todo dia A mesma coisa Entendeu Gente Você está lidando Com energia Emana uma energia Boa Para você receber Uma energia boa Tem gente Que é tão pesada Gente Tão pesada Que já acorda De mal com o mundo E ela quer ter benefício Do universo Do mundo Não vai ter nunca Valoriza a sua vida Acordou? Olha para o céu Obrigado meu Deus Por mais um dia Só me deu do que você quiser Oxalá Zambi Não importa Mas agradeça Tenha gratidão Pelo dia que você está tendo Tem tanta gente Entrevada numa cama Que não tem a vida Que você tem Então para de reclamar Da vida E acorda Vamos que vamos Pessoal Opção número 3 Antes da opção Número 3 Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 WhatsApp está sempre Na descrição do vídeo Fazemos Desfazemos Qualquer magia E especialidade Na área amorosa Tá bom pessoal? Desculpa a forma Que eu falei gente Mas é que é É complicado Você vê um monte De gente aí Morrendo Nos dias de hoje E pessoas que Preferem Deixar de viver Preferem ficar Parada no tempo Entendeu? Acorda gente Acorda Ame-se primeiro Para depois amar Qualquer pessoa Bom Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Tá pessoal? É Somos do canal Enigma do Oriente Viemos para falar Verdade Goste quem gostou Desculpa Mas se você não Está gostando Do canal É mais fácil Você sair do canal Que aqui é um canal Para pessoas De bem com a vida Entendeu? Quando eu saio negativo Eu falo gente Não tem por que mentir Eu nem posso mentir Mas eu não vou ficar aqui Agradando 5, 6 pessoas Falando só coisas positivas Para elas Entendeu? Infelizmente Não tem como Eu não sou Deus Para agradar todo mundo Nem Deus agradou todo mundo Não vai ser eu Entendeu? Quem não está satisfeito No canal Vai para outro canal Tem várias opções São energia De repente não combinou Com a minha energia Embora é difícil Porque muita gente gosta Mas Fazer o que? Não sou dono da verdade E nem quero ser Sou humilde e servo aqui Tá bom? Mas para vocês Que são do bem Que gostam do canal Meu beijo Minha gratidão a vocês Vamos para a opção 3 A opção de Santo Antônio Pessoal Antes da palavra Antes da opção 3 De Santo Antônio Para quem nunca teve nada Dessa pessoa A palavra do dia É amor Com isso Completamos O ciclo de palavras-chave De domingo a domingo A palavra de hoje É amor A primeira pessoa Que me mandar uma mensagem Na segunda-feira De manhã Com todas as palavras Vai ganhar uma consulta De 30 minutos Tá bom? Aí Igor Mas o que eu faço? Entra no vídeo Lá de domingo a domingo Que vai ter Várias palavras-chave É uma por dia Ok? Já facilitei Ouviu as palavras-chave Anotou A primeira pessoa Que me mandar o whatsapp Com as palavras-chave Vai ganhar uma consulta De 30 minutos Opção de Santo Antônio Opção 3 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Mentaliza a pessoa E vamos descobrir O que essa pessoa Esconde de você Somos do canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Tá? Que fazem do nosso canal O sucesso E gratidão As duas pessoas Que reclamam sempre Também aqui no comentário Ai meu Deus do céu Vamos que vamos pessoal Opção 3 Opção de Santo Antônio Vamos na opção 3 Opção de Santo Antônio O que essa pessoa Esconde de você Lembrando que É uma pessoa Que você nunca teve nada Com ela, tá? É uma amizade nova Uma amizade antiga Opção de Santo Antônio Traz a energia Dessa pessoa Para cá, por favor E um recado Do universo Para vocês As pessoas Mais amadas Quero mandar o lobo Para o pessoal De Portugal Olá O pessoal Está sempre participando Gratidão Então pessoal Para quem escolheu Opção 3 Opção de Santo Antônio Você vai mentalizar A pessoa E vamos descobrir O que essa pessoa Esconde de você Lembrando que A opção 3 É para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Tá bom? O que essa pessoa Esconde de você? Esconde de você Que quer renovar As coisas com você E quer te mandar Uma mensagem Tá bom? Ela esconde de você Que ela está pensando Demais em você Existe amor Ela pensa em ter vitórias Com você Pensa em estar Com você novamente Aqui Essa pessoa Ela até acredita Que vai estar Com você novamente Tá? Ela entende Ela tem entendimento Que você ilumina A vida dela Entendeu? De uma maneira Ou de outra Você foi A melhor coisa Que aconteceu Na vida dessa pessoa Ela Vocês se conheceram Você trouxe para ela Esperança Alegria E ela esconde Que já está O sultimato por você Entendeu? É uma pessoa Que pode ser Mais nova que você Na idade Ou no pensamento Uma pessoa Que já está tendo Desejo por você Uma atração Bem forte Tá? Está tendo Muito desejo E ela vai trazer Algum tipo de novidade Nos seus caminhos Aí Aqui, gente Tem muito desejo Só que essa pessoa Tem que fazer Uma escolha Você Que ela gosta E uma outra pessoa Que ela pode Já estar com essa pessoa Tá? Por isso que ela vai ter Que fazer uma escolha Isso que ela esconde De você Ela esconde Que quer ter Uma estabilidade com você Quer ter uma segurança A segurança Ela já tem Tá? Em relação a você Agora ela quer Uma segurança afetiva Uma estabilidade Essa pessoa está gostando De você De uma maneira Que ela não imaginava Que pudesse gostar Por isso que Para muitos aqui Essa pessoa se afastou Parou de falar com você Ou esfriou Mas eu vejo Um novo ciclo Porque essa pessoa Tem muita saudade De você, gente Você representa Muito para essa pessoa Você É o responsável Por fazer essa pessoa Florescer, tá? Eu vejo aqui Sucessos iniciais Chegando entre vocês E vejo essa pessoa Superando algum tipo De obstáculo Terminando alguma situação Para poder vir Tá? A ficar com você Ou terminando Com esse afastamento Para quem está afastado Mas aqui Eu vejo que ela vai ter Que fazer uma escolha E a escolha A mais lógica Que está aparecendo aqui É essa pessoa Optando por você, tá? A pessoa está tendo Sentimento por você Muito legal Que ela está escondendo Vamos ver Qual o recado do universo Lembrando a vocês Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Últimos dias da promoção Recado do universo Para você Sobre A opção número 3 Aqui, ó Reconciliação Como eu falei Tem gente do número 3 Que não está se falando mais Está afastado Alguém do seu passado Está voltando para a sua vida Essa pessoa vai voltar Para a sua vida Vai voltar para a sua vida À medida que você se revela Você atrai o amor Para você O universo fala para você Você já conhece O parceiro Que você tanto procurou Para a sua vida romântica Gente Essa pessoa pode ser O amor da sua vida A pessoa que você Sempre quis ter Olha isso Salve Santo Antônio Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Para você ter Uma consulta particular O WhatsApp Está na descrição Do vídeo Temos consulta Vídeo Chamada De 30 minutos Onde você pode Perguntar O que você quiser E temos A promoção De 5 perguntas Também Quero mandar Alô Para todo mundo Todo mundo Que está vendo Os vídeos Todo mundo Que está compartilhando O vídeo O canal Esse mês Teve muitos inscritos Novos Gente Gratidão Vocês são demais Muito obrigado Sem palavras O que vocês estão Fazendo na minha vida E por isso Eu venho aqui Sempre com muito amor E respeito Trazer o melhor Para vocês Também Opção 4 A opção de Santo Expedito Pessoal A opção 4 A opção de Santo Expedito Vamos ver Vamos ver aqui Você vai mentalizar A pessoa Da opção 4 E vamos saber O que ela esconde De você Lembrando Pessoal Lembrando Que É uma tiragem Com várias energias Se não combinar Com a sua Faça uma consulta Particular Ok A palavra-chave De hoje É amor Tá pessoal Amor Não esqueça Mentaliza a pessoa Aí Lembrando A opção número 4 São para pessoas Que nunca tiveram Nada também Tá pessoal Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá E vamos Descobrir Pessoal O que essa pessoa Esconde de você Santo Expedito Ob Santo Santo Expedito Salve Santo Expedito Muita gente Gosta de Santo Expedito É maravilhoso Eu li no comentário Que a pessoa Antes de fazer a prova Ela ficava conversando Com Santo Expedito Fazendo promessa Para passar nas provas Demais né A fé ajuda muito Gente Para você Para você Meu amigo Minha amiga Que escolheu A opção 4 De Santo Expedito E nunca Teve nada Com essa pessoa Essa pessoa Esconde de você Que ela tem Que escolher Entre dois Amores Tá gente É uma pessoa Aqui Que ela tem Que escolher Ela sabe Disso Ela quer Fazer as coisas Diferente E ela vai Se permitir Uma segunda Oportunidade Uma segunda Chance Essa pessoa Aqui Ela vai Se permitir Uma mudança Para poder Se reaproximar De você Eu vejo Ela querendo O início Com você É uma pessoa Que sabe Que tem Que fazer Escolha De novo Saiu O cartão De escolha E essa pessoa Está apaixonada Por você Essa pessoa Está sofrendo Está com o coração Partido Porque ela não Sabe o que faz Tem um sentimento Por você Gosta de você Mas tem que Fazer uma escolha É uma pessoa Que quer de novo Outra carta De início Você quer um início Com você É uma pessoa Que quer um relacionamento Com você Ela quer começar Um relacionamento Com você Só que ela sabe Que ela vai ter Que esperar um pouco Não vai poder ser Da maneira que ela quer Ela tem muito carinho Por você Ela quer renovar As coisas entre você Mas ela sabe Que tem que esperar um pouco E isso é o que ela Está escondendo de você E está escondendo De você também Que quer ofertar O amor dela Para você Tem desejo Tem amor Tem paixão E essa pessoa Quer se libertar Para se jogar Nos seus caminhos Essa pessoa aqui Pelo que eu posso Entender das cartas Ela tem alguém Na vida dela E ela quer se libertar Para poder ficar livre Para você Para poder assumir Você na vida dela Ou ela quer esquecer Alguma coisa do passado E aqui O recado do universo Para você Reconciliação Entre vocês Presta atenção Nos avisos Que essa pessoa Quer uma reconciliação E chamado Da sua alma Gêmea Gente Você que está Fazendo orações Está fazendo Reza Está pensando Nessa pessoa O lado espiritual Está sim Aproximando Essa ser amada De você Muito bonita Essa tiragem Número 4 Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Sil Obrigado por tudo E por todos Que estão aqui No canal Com as boas Vibrações De sempre Que o povo cigano Traga para vocês Muita felicidade Muita prosperidade Em resoluções Dos problemas Que vocês estão Um beijo